Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti desde o tempo de Salomão, por milhares de pessoas, muitas delas desenganadas, pessoas que estão sofrendo com uma doença diagnosticada pelos especialistas, pelos exames, como incurável, uma doença, uma dor crônica que os médicos, os tratamentos, os medicamentos, não tem solução, não surte efeito, mas agora, aqui, eu invoco o Teu nome, Jesus, dá um sinal para ela, para Ele, agora, usando esta água como um ponto de contato, levante, meu amigo, o copo com água, por mais grave que seja essa dor, essa doença, o Senhor afirmou, Jesus, os impossíveis para os homens, é possível para Deus, então, que através desta água, a saúde desta pessoa seja restaurada, a dor, o tumor, a infecção, a bactéria, o vírus, desapareça agora, que esta batalha contra este problema de saúde, seja vencido, por meio do poder da fé, em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus, receba o seu milagre pela fé. Tudo é possível ao que crer, o Senhor afirmou, e eu creio, diga, então, que toda opressão, toda doença, dor, você que tem um vício, você que está angustiado, depressivo, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, todo mal, ceia, para nunca mais voltar. Abre os seus braços e agradeça a Deus, meu amigo, sim, pela fé, por estar vivo, pela luz do dia, sim, pela família, agradeça a Ele por ter a Santa Bíblia, que é a sua palavra e que não volta a vazia, abençoe, meu Pai, a todos que oram conosco, abençoe a nossa nação, colocando a Tua mão sobre a consciência das autoridades, para que sejam justos e não corruptos, pois o Senhor não inocenta o culpado, o Senhor odeia a injustiça, a corrupção, abençoe a nossa nação, remova do poder da autoridade aqueles que estão fazendo politicar, ao invés de serem políticos, lutando e preservando pelo direito do cidadão, do povo brasileiro. Em Tuas mãos eu entrego a todos e te agradeço pela resposta à nossa oração. Receba a paz, receba a força, pois Deus está com você e nós também. Pode ser a qualquer momento, poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, está e também vós preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensar-lhes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais de zero. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profandos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal contudo e menos enfatizado é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. O Senhor Jesus revela, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, os sete Espíritos de Deus, que são referenciados, representando perfeito poder, que são os chifres, que é símbolo de poder, perfeito conhecimento, que são os sete olhos e perfeita presença, que são os sete Espíritos, ou seja, a onipotência, a onisciência, a onipresência de Deus por meio do seu Espírito. Quer dizer, Deus tem toda a ciência, onipresência, como também todo o poder. Nada lhe é impossível, desconhecido ou inalcançável. Note a belíssima presença e parceria da Santíssima Trindade neste capítulo 5. E tome a decisão de buscar o Espírito Santo, investir na sua salvação. Por isso eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus pessoalmente, através do batismo com o Espírito Santo. Os sinais são evidentes que estamos vivendo nos últimos tempos. Domingo estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Prepare a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Outro Outro Legenda Adriana Zanotto